Não faz o menor sentido. Ah, mas é porque a carroceria tá aberta. Ok, se for uma carroceria fechada, eu posso andar lá atrás? Não posso, então não faz o menor sentido. No ônibus... Por que no ônibus paga? Por que no ônibus gera dinheiro? É isso daí, produção? É isso daí? É isso? É isso que vocês estão falando? Bando de safados. Querem dinheiro, exatamente. O ônibus aqui tinha que ter dois andares que nem na Inglaterra. Não ia dar certo. O que ia ter de gente enfiando a mão nos fios de eletricidade, tomando choque, meu filho? Você não ia nem contar de tanto que ia ter. Lá não tem eletricidade assim, né? Passando no alto. É pelo chão, né? Ou não é? Aqui o povo coloca a mão, o povo é curioso. Vai, China. Os delinquentes enfiando a mão no fio de eletricidade, tomando choque, morrendo. Queria pendurar, é... Vai, Mulan. Pam, pam, pam. Mas esse negócio do ônibus é muito sacanagem mesmo, enfiar um monte de gente dentro de um ônibus, cara. Às vezes a gente precisa pegar o ônibus, porque o Uber hoje em dia tá caro pra caramba, cara. Quando lançou era baratinho, né? Hoje em dia qualquer coisinha é 25 reais. Pô, 25 reais pra andar de Uber até de brincadeira, né? Lulu! Ué, o seu veio a musiquinha na hora. Será que Lulu é privilegiada? Ou privilegiado? Veremos cenas do próximo capítulo. Lulu! Bom dia! Até solucei. Bom dia, Lulu! Muito obrigado pelo resub de 11 meses, viu? Próximo mês já é um ano. Muito obrigado. Chuva de carecas bem carecudos pra você. Vê se você ganhou 100 carecões e fica de olho aí que lojinha do canal atualiza a qualquer momento, hein? Muito obrigado, viu, Lulu? Ah, Loki. Ok. Tinha um cara aqui, por isso que ele veio pra cima. Tudo bem. Tudo bem. Tem o teleporte, seus trouxas. Obrigado, viu, Lulu? Obrigado, viu, Lulu? Cadê seu jungle? Meu jungle tá por aí. Ah, vai vir o D de novo. Fã, meu filho. Fã, meu filho. Ah, mano. Pega o kill, moço. Meu Deus do céu. Mas o que aconteceu, velho? O que the fuck? Você parou de h-smite por quê, Lulu? Bom dia, mão divina. Caraca, mão divina. Mas você sumiu, viu? Você desapareceu. O que aconteceu que você tava desaparecido? Eu já me desestabilizava. Não, só relaxa, ô... Beijos, me liga. O mundo dá voltas. Daqui a pouco eu vou pegar esse Loki aqui pelo pescoço. Ele vai ver. Vou pegar ele e o amigo dele. Pelo pescoço. Vou matar os dois. Sou pescotapa. Eu sou pescotapa. Ele vai ver comigo. Foco nos estudos. Tá certo. Primeiro vem... A obrigação. Depois a diversão. Ah, mão divina. Obrigado pela presença, o povo. Ah, mão divina. Obrigado pela presença, o povo. Be careful. Eu tenho que estar dizendo. This war turns in your favor. A gold fior has arrived. Be careful. Cara, não vai sair dali, cara. Tem jeito. Vai ficar ali escondidinho, procurando a melhor oportunidade de alguém vir ajudar ele. Tudo bem. Está tudo bem. Peguei a Mulan, porque a Mulan é um personagem resistente, dá pra segurar esse log aqui, tranquilo. Mas o que foi isso, cara? Que tipo de droga é essa? O cara usou um disparo ali, tipo, disparo contra o sol. Não aconteceu nada, moço. Minha metralhadora cheia de mágoas. Ficou pra trás, né, Loki? Você andou pra trás, né? Eu rushei pra frente e ele estava atrás. Falei, Raito e Tiger. Bom dia. Malha Misca é ótima, Bela Pina. Tchau. Vai. 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 Ah, mano, é difícil. O cara vai ficar ali embaixo da torre esperando o cara vir ajudar ele. Meu time não mata. Isso aí. Tem que matar. Nossa, Ferri, mas... Como é que bucaria foi essa, velho? Tá molhando o volante, Raizu Atai. Para com isso, moço. Tô traumatizado até hoje com o título das músicas brasileiras, tá? Terrível. Simplesmente terrível. Lock é bem previsível, é. E aí, e aí, moço? Que merda é essa que você jogou em mim? O que eu não entendi foi nada. Vou tomar gank aqui de novo, ó. A única não posso ir para cima dele, porque esse elantinho já veio aqui uns 355 mil vezes. Preciso... Ficar esperto. Sair daqui. Fechar essa anticura aqui, que aquele devorador está dando para ele uma regeneração boa até. Vamos lá. Ok. Tá bom, né? Falei, Loner. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. É, tá bom. Erlang vem para cá, será? Não. Aproveitar aqui, vou quebrar a torre dele logo. Como ele não fez teleporte, né? A gente ganha essa vantagem do mapa aqui. Senão, fica difícil depois, porque ele vai ter a redução de intervalo, vai ficar invisível o tempo todo. Lock, só dá para ouvir a risadinha. Já sabe que veio invisível. É, eles mexeram no kit do Lock, mas assim, eu acho que o kit do Lock antes era bem mais da hora, porque ele era bem mais mortal. Hoje em dia, essa porcaria aí, que ele tem que ficar fugindo da galera. Fugindo. Fala aí, Camilord. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Segunda-feira, braba. Braba ou brava? Você está bem, Camilord? Fala aí, Matheus Trota. Seja bem-vindo a Trovo. Gente, quem puder dar uma força na Trovo e quiser farmar points lá, não vou influenciar ninguém a nada, não. Vai que vai. Estou bem. Fazendo um teste aqui. Que teste? Conta para a gente. Lol. O que é isso aqui? Os caras jogaram a tartaruga. Ele bateu a porta. Curso de programação. Ah! Aí sim, hein? Falei, Tico Silva. O Dida... Eu vou sempre falar do Dida. O Dida é professor de programação. Mais tarde, prova da faculdade. Tem um amigo nosso que é professor de programação. O Dida... É, já era, velho. O foda é isso, cara. O foda é isso, cara. O foda é isso. O cara recebe ajuda o tempo todo, cara. O tempo todo é alguém ajudando ele. Socorro, Hy-Rex. Me ajuda. Vou fazer um anticura para esse Alantian. O Dida, ele aparece aqui à noite, ô Camilord. Falei, Flo. Seja bem-vindo. Ele aparece aqui à noite. E ele é bem legal porque... Ele ensina... Ele tem os cursos dele e ele também ensina gratuitamente. Seria interessante você conversar com ele. Ele aparece sempre na live da noite. Ela tinha enfolgada, velho. Me atrapalhou. Atrapalhou a minha dominação sobre o Loki. Você gosta da Mulan? Eu preciso pegar a 10 com ela. Eu estou longe de pegar a 10 com ela. Com a Mulan. Ela é muito forte contra personagens melee. Muito forte. Se ela chegar perto, ela... Ah, sim. Ela bate até em ranged, né? Mas como o melee tem que chegar perto dela para bater, ela tem uma vantagem, né? Porque ela não precisa chegar perto. Valeu, bruxão! Como é que você está? Bom ou não? Estou aqui nas ranqueiradas. Amigo Anubis! Você está bem, amigo Anubis? Obrigado pelo seu resub, viu? A musiquinha vai tocar daqui a pouquinho. Estou bem, estou bem. Estou bem, estou bem. Acordei animado hoje. Estou em chaqueca, mas acordei animado. Tomei um remédio e já estou 100%. Quando eu fico muito estressado, eu acabo tendo encaixeja. Encaixeja. Mulante e Chax são os que eu tenho 10. São ótimos personagens. Já vi que você gosta de ser bruisão, bruisão. Falei, Antônio. Seja bem-vindo. Obrigado por seguir o canal. Amiga Anubis! Segura meu coração. Obrigado, viu? Ah, mereço nada não. Obrigado, viu? Obrigado, viu, amigo Anubis. Silvio já sentou no ônibus hoje? Hoje não. Tudo bem, Antônio. Estou na escola agora. Manda salve. Salve, você está em qual colégio? Qual é o seu ano que você está? Salve para você, Antônio. Qual que é o ano? Você é um bom aluno? Ou você é igual eu era bagunceiro e conversador? Ontem fiz lives com a Anubis Janel. Ô, amigo Anubis. E aí, deu certo? Domingo eu fico fora da internet. Fico não, né? Eu fico na internet, mas eu fico fora. Sim, mó dano. Ah, sei não, hein? Obrigado, Anubis. Achei dos migué. Nossa, o Loki está tanque. O que eu vou fazer para matar esse cara, velho? Tenho muita dificuldade com o Odin. O Odin foi muito nerfado. O Odin foi muito nerfado, Camilla. Ele já foi bom. Depois teve o rework, foi muito bom. Aí depois o rework, ele foi nerfado. Reforçando que o Shaq com pingente de transcendência foi o Sirius que... É verdade, Raito Tiger. Foi eu que criei essa build do Shaq de pingente de transcendência aí. Que os gringos estão tudo copiando, esse bando safado. Ele foi muito nerfado, Odin. Manda salve de novo. Salve, Antônio. Mas você não falou que ano que você está, moço? Você está que ano? No colégio aí. Obrigado pela presença, viu, Antônio? Bom dia, salve. Só que você não falou um ano. Eu te perguntei o ano que você estava. Qual que é o ano que você está? Aquele anel de rouba-vida aumenta o poder a cada ataque básico. Rouba 211 de HP. Que medo, amiga Nubis. É por causa do escalonamento dele, né? Que medo, amiga Nubis. Tchau, moço. Morreu solado, hein? Solado. Não queria ser você. Faz o clipe dessa jogada, gente. Tem situações que ele me salva e outras não. Triste essa jogada aí. Fiquei tenso aqui agora. Achei que eu não ia sair vivo dessa. Mas sobrevivi, né? Tomei um stick da torre. 307 da torre. Quase que eu morro, cara. Falei, Lone, aqui não acha luta. Você está tentando em qual modo de jogo? Esse horário, às vezes, é difícil de achar mesmo no servidor brasileiro. Se você estiver no servidor brasileiro. Tenta procurar no servidor Norte América. Quanto mais cedo, mais difícil de achar no servidor BR. Tem que esperar um pouquinho ou ir para o servidor Norte América. Sirius inicial para Medusa é pingente? Pode ser pingente, pode ser cetro de manequim. São bons iniciais. Eu não entendi o Fenrir. Ele ficou na dúvida se ele colocava o cara no... No Redemoinho? Por que ele ficou segurando o cara fora do Redemoinho? Servidor BR está morto? Não, é porque esse horário é meio difícil de achar a partida mesmo. Tem pouca gente nesse horário. Aí vai ficando mais tarde e vai entrando mais gente, né? Os caras tomaram Deissedios. Esse ano tem rework no Anubis? Será? O personagem é bom, pô. Eles deveriam dar rework nos personagens que não funcionam. Mas o Anubis funciona. Funciona muito bem, inclusive. Não sei. Gabriel! Favato! Favato é... Italiano? Muito obrigado, viu? Meu coração para você. Chuva de carecas. Vê se você ganhou 100 carecões. Fica de olho que a lojinha do canal atualiza de tempos em tempos. E aí você pode usar os seus carecões, viu? Muito obrigado. Vai tocar minha musiquinha aí, porque ela está meio atrasada. Você não acha estranho? Qualquer game você vai jogar essas horas e não acha par... É porque tem muitos modos de jogo, Caio. Dependendo do modo de jogo que a pessoa coloca, ele acaba não achando partido, entendeu? Ô, Gabriel Favato. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pelo seu Subcomprime. Me ajuda demais. Se você quiser linkar sua conta com o nosso Discord. Exclamação Discord. Linka sua conta da Twitch com a do Discord. Você tem acesso à sala VIP. E quiser vir jogar comigo, é só passar o nick. Hoje eu estou jogando ranqueada, tá? Não sei se você curte ranqueada. Mas eu estou na ranqueada aqui. Ô, Favato. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu Subcomprime. A musiquinha demora às vezes. Muito obrigado. Falei, Rosi. Bom dia. Rosi Sol. Tudo bem, Rosi? Bom, Henrique. Saudades que eu tinha de uma PDD legal. Pararam de fazer as PDDs da hora, né? Valeu, Favato. Que isso. Tem que agradecer. Ajuda muito, viu? Muito obrigado. Como eu faço para te mandar um trocado? Quando você dá o Sub, Camilord. Você está falando donate? É... Como é que manda donate para mim? Eu não sei onde que eu... Espera aí. Que eu não estou acostumado. É... Acho que é exclamação PicPay. Eu não tenho Pix, gente. Eu tenho que saber configurar o Pix. Eu não sei configurar o Pix. É que eu não estou acostumado com esse negócio de donate. Acho que é exclamação Pic... Eu não sei. Eu tenho que configurar um Pix. Como é isso, Sub? Sou noob. Não, é quando a pessoa se inscreve no canal. É... A inscrição paga. É, eu não tenho Pix ainda. Eu não tenho. Eu tenho que configurar um Pix. Tenho medo das pessoas hackearem. Sei lá. Pode aparecer alguma informação. Exclamação PicPay, eu acho. Mas eu vou fazer um Pix. Irei ir atrás desse Pix aí. Irei fazer time com Alex, Chernobyl e Messias. Nossa Senhora. Só os caras que me odeiam. Nossa. Falei, João Vitor. O que aconteceu com o Totti? Morreu. Nunca mais viu o God. Tá aí, ó. Tem um aqui nessa partida. Tá aqui tentando sobreviver. Tem um aqui tentando jogar. Meio difícil. Gente, faltou pouco. Vai lá, ó, carregador. Quebra o negócio ali. Ah, joga o Anubis com o Anel, o amigo Anubis. Me lembra a noite que hoje eu tô jogando ranqueada, cara. Eu não vou conseguir jogar bem, não. A inscrição no Prime não serve? Serve, pô. Serve sim. Ajuda demais, pô. É porque eu achei que você tava falando, tipo, donate. Doação, né? Me falaram que eu tenho que configurar o Pix. Mas eu tenho medo de aparecer minhas informações pessoais, entendeu? Eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Assim, eles já sabem quem eu sou, né? Mas, meu nome e tal, CPF. Acho que aparece, não aparece? Queremos Arena Ranked. Antigamente tinha, só que eles tiraram. Aparece o nome? Jogo no Playstation. Gefavato. Ah, Playstation não joga. Mas, aqui, o dia que eu estiver jogando casual, você quiser vir jogar casual, pode vir jogar casual comigo, tá? Quiser grupo, entrar no Discord, nessa... Mano, os caras fizeram o Gigante Fogo. Isso é terrível. CPF só aparece seis dígitos. Só seis dígitos? Ah, então eu vou fazer. Vou fazer. É porque hoje eu tô na ranqueada, Alfavato. Prometi a galera que eu ia tentar subir nas ranqueadas aqui. Mas, à noite, eu vou estar jogando casual. Amanhã, eu vou estar jogando casual. Aí, se você quiser vir jogar. Aparece apenas seu nome. O resto é ocultado. Entendi. Aparece meu nome completo? Não pode aparecer meu nome completo. Vocês vão saber de qual família tradicional brasileira eu sou. Sou da família real, gente. Eu não posso aparecer. Não posso aparecer. Isso aqui vai ficar difícil agora, hein? Cadê o meu ADC, velho? How are we? Demora pra entrar na teamfight, velho? Que loucura. Pix é melhor. A Twitch não rouba porcentagens. É. E... Vocês estão sabendo já do que vai acontecer, né? Carlos Batista. Não, mas tem outro sobrenome que é o mais tradicional. A Brava Anel. Aí, vocês não podem saber, né? Vocês estão ligados que muito streamer vai parar de fazer live, né? O Twitch vai parar de ajudar? Já parou, na verdade, né? A gente já tá um mês aí. Um mês... Dois meses, né? Sem o auxílio por causa da diminuição do preço do repasse dos subs. E aí, muita gente vai parar de fazer live. Porque não tem como mais. Preciso de streamer pequeno. O Twitch vai ter que dar um jeito, cara. Queria saber o que eles ganham com isso. De parar de ajudar pequeno. Sei lá, cara. Foi uma loucura que eles fizeram, né? E aí, eles enfiam um monte de propaganda nas live streams pra compensar. Mas acaba que não compensa nada. Quem ganha o dinheiro todo é eles. Tweet maluca. Porque ficou insustentável, né, Caio? Antigamente, a Twitch repassava um valor melhor por cada sub. Aí, ela cortou esse valor. Dois terços desse valor, né? Então, é complicado. O Twitch deu uma trollada na galerinha. E aí, eles eram um monte de propaganda. E aí, eles deram uma aliança. E aí, cara Pode ser também, né, W Essa plataforma nova que tá chegando. Ah, essa plataforma aí é só de Manuco. Manuco, os malucos e loucos. Os Manuco. KS safadinho. Tem que ser, né? Prender esse cara aqui pra ele não atrapalhar meu time. Tá bom. O YouTube tem tudo pra ser uma plataforma de live, o Raito Taiga. Falta o YouTube criar uma página igual a Twitch pra quem faz livestream. Por exemplo, o meu canal é de live e eu queria ter uma página igual a da Twitch, né? Pra poder fazer live stream e criar sistemas interessantes, né? Estirou uma dúvida por favor. Eu jogo de Nizar e olhando a gameplay da Mulan eu acho muito parecido. Tem algo a ver? Tem algo a ver porque eles tem um gap closer parecido. O gap closer do Nizar ele vai até o adversário 100%, dá um stun no adversário, causa dano, né? O da Mulan ela vai até a metade e puxa o adversário até a metade. Eles tem uma jogabilidade bem parecida, tirando a diferença que o Nizar ele é um assassino, então ele não tanca tanto quanto a Mulan. Então ele precisa de uma build com muito poder e penetração. Então... Então... Obrigado.